e sua candidata. Agora, lamento que o presidente Lula vá ao meu Estado agredir as pessoas. Eu quero dizer que respeito o resultado das urnas e estou na minha posição de cumprir em toda plenitude o meu mandato até o último dia. Aliás, entrei no Senado da República na mesma data em que sua Excelência assumiu a presidência. E vamos sair juntos. Vamos para casa os dois. Evidentemente que o impacto que eu vou sofrer é bem menor do que o Lula. Ele vai voltar para São Bernardo, vai perder, aliás, o presidente Tamar Franco levanta isso de maneira pedagógica, vai perder os puxa-sacos, vai perder os helicópteros, vai perder os aviões, as mordomias e vai voltar a ser um cidadão comum. Como a nossa vida de senador não nos proporciona grandes mordomias, não nos proporciona nenhuma alteração de vida, eu vou voltar à minha casa vivendo nas mesmas condições que vivi até agora. E me parece que o presidente Lula realmente começou a ser vítima da síndrome do tal do está chegando a hora. Senador Alvro Dias, o tal do está chegando a hora quando bate no homem que passa esse tempo todo no poder deve ser terrível. Deve ser terrível. Aquela sensação de que o capim vai começar a crescer à sua porta. Que aqueles amigos que lhe cercavam não eram amigos dele, mas da sua caneta. Que a fidelidade daquelas pessoas não eram a figura do presidente da República, mas do cargo que ele exerce e que de uma maneira muito rápida passarão a prestar as homenagens ao próximo ocupante do Palácio, seja lá quem for. Aliás, o Senado já tem prova disso. Nós aqui no Senado conhecemos muito bem como essas coisas aconteceram. Obrigado.